Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vou iniciar um vlog pra vocês, hoje é segunda-feira, são 3 horas da tarde e hoje eu levantei tarde, eu tava resolvendo um monte de coisa no computador que eu tinha que resolver colocando alguns currículos e aí agora que eu vou começar a arrumar minha casa porque eu ainda tenho vídeo pra editar, eu tenho vídeo pra subir pro YouTube, eu tenho comentário pra responder hoje e muita, muita roupa pra lavar. Então eu vou levar vocês junto comigo e a minha casa tá uma zona, porque toda segunda-feira, gente, a minha casa fica uma zona que eu e meu marido, na verdade assim, não é segunda, né? Eu e meu marido ficamos o domingo todo relaxando em casa e aí a gente vai fazendo bagunça pela casa toda aí no domingo à noite a gente guarda a maior parte da bagunça e na segunda eu só passo um pano e venho fazendo as outras coisas só que ontem, gente, de noite eu passei muito mal, tava passando muito, muito mal, por isso que eu fui dormir até muito tarde então eu não consegui fazer nada com o marido e agora a casa tá assim, ó, de perna por lá pra eu arrumar mas tem muita bagunça, vocês acham que nunca viram minha casa desse jeito, mas logo, logo vocês vão ver como ela costuma ser então ontem a gente colocou o colchão aqui no chão pra poder ver série aqui no computador, Netflix ali tem meu ventiladorzinho e tá essa zona, gente, muita bagunça ó, meu quarto tem roupa da Maria e do Olho e Macho, lençol no chão, ainda bem que meu chão tá limpinho, limpinho a gente quase não ficou em casa muito assim no final de semana ali tem uns cosméticos jogados, gente, tá muita zona, muita zona a sala, só as almofadas que estão fora do lugar a sala quase não fica bagunçada porque não tem muito móvel, né aqui o balcão tem chaleira, fone fora do lugar ali eu tenho louça pra guardar muita louça pra lavar tem pano de prato que eu tenho que trocar tá muita zona também Tchau 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 Gente, finalmente a cozinha tá limpinha na verdade a pia, né então a louça toda lavada aqui, ó quanta louça, gente mas tá lavada, graças a Deus vou deixar secando o restante, ó, tudo limpinho fogão eu limpei também vocês viram que meus lencinhos secaram mas eu passei um pouquinho de veja e passei porque não tava muito sujo, não tinha só caído algumas gordurinhas ontem que eu fritei tava tudo limpinho agora, ó, já tá brilhando de novo e falta agora só lavar o chão e encher aquelas garrafas ali que eu vou encher agora lavar o chão, não, gente desculpa secar varrer o chão, né varrei pra sapano que eu vou fazer isso na casa toda então, gente eu vim aqui pra fora porque eu vou começar a lavar roupa mas antes eu já lavei aqui três pares de sapato de chinelo, né meu e do meu marido que tava bem sujinho eu lavei tudo e aí deixei aqui em cima da cadeira porque tá uma chuvinha com vento então pra não deixar pelos cantos e molhar eu deixei aqui em cima da cadeira limpei a mesa que tava podre e aqui eu já limpei essa minha sapatilha essa minha sapatilha essa minha rasteirinha estavam todas sujinhas e eu lavei limpei na verdade eu limpei, né higienizei pra guardar limpei ali a tampa do cesto também tava bem empoeiradinha dei um jeitinho no tanque que também tava triste e agora eu vou começar a lavar roupa oi gente hoje é terça-feira são meio dia e pouca e eu tô indo lá no Vaguaçu em contar com o meu marido e a pessoa chovendo olha só, gente eu faço água da chuva gravando pra vocês e a pessoa de vez fica em casa na chuva, né assistindo filme embaixo do cobertor não ela inventa de novo na verdade eu fui cedo já fazer a carteira de trabalho finalmente graças a Deus eu consegui vou pegar em fevereiro olha meus olhos de rime eu vou limpar vou tirar vou pegar a carteira em fevereiro já fiz hoje graças a Deus mas o moço foi bonzinho que quase que eu não consigo de novo com a do meu CPF eu já mudei mas a moça lá do Correio eu acho que não fez certo e não mudou meu nome mas enfim aí eu cheguei em casa era quase 11 horas aí deixei as coisas descongelando pro almoço adiantei um pouquinho o almoço e eu tô indo lá no Vaguaçu que eu marquei com uma menina num bazar que tem aqui perto de pegar umas coisas e meu marido foi no Saara pra mim que ele tá atrás de umas peças de M.D.F. que a gente tá procurando tudo que é lugar e vamos no mercado então é isso acabei de chegar em casa agora do mercado e como eu falei pra vocês eu tô fazendo só não dá eu tô fazendo compras semanais né pra ver se a gente consegue ei caiu tudo então tô fazendo compras semanais pra ver se a gente consegue comer melhor porque eu compro alimentos mais frescos tô sempre comprando as coisinhas de dieta pra não ter ah não tem nada pra comer de que eu quero vou comer besteira então né e poder ver se aí eu economizo no mercado né e mas não tá dando certo não porque aqui no Rio tá tudo muito caro gente então não adianta mas enfim vou mostrar as comprinhas pra vocês eu não sei se vocês querem que eu mostre nos vlogs assim as comprinhas e tudo mais se vocês acharem que não é chato não querem ver vocês deixem aqui mais pra mim que eu não mostro tá eu mostro porque tem toda vez que eu falar eu vou no mercado e não mostro as coisas e os meninos brigam comigo então gente vamos lá as comprinhas eu tentei comprar coisas mais light né dessa vez então aqui eu tenho peito de frango defumado light é eu paguei onze e pouco foi bem carinho né mais tem quantas de gramas foi mais barato que peito de peru é foi bem mais barato que peito de peru porque tem trezentas gramas aqui só duzentas de peito de peru daria nove e pouco é comprei essas sardinhas aqui e não quer ficar aqui não gente ela ali é com limão essa aqui é sardinha em óleo mas eu não uso o óleo dela não e é bom pra comer assim uma sardinha com filé eu tenho outras aqui com uma sardinha com uma salada eu gosto bastante comprei esse queijo tipo cottage que eu vou precisar numa receita requeijão light também vou usar na receita esse aqui creme de creme de queijo minas frescal light aqui eu comprei esses pra testar tá eu não sei se é bom só tá falando aqui que é zero gordura e zero não tem açúcar não tem adição de açúcar então eu comprei esses dois aqui de framboesa esse aqui de frutas verdes framboesa não esse aqui frutas vermelhas frutas verdes aqui esse aqui ó é zero lactose da grego também com frutas vermelhas e a gente compra assim um pouquinho pra testar até porque é pra uma semana só semana passada a gente compra aqueles ainda tem ali ovos que sempre vai comprar esses palitinhos de pizza aqui que meu marido leva pro trabalho esse aqui também ó esses biscoitos assim a gente gosta bastante não tem lactose não tem glúten não tem gordura trans conservante é light sal light então achei bem legal a gente trouxe dois compramos essas torradinhas aqui que não é da ideal né mas aí compramos pão integral pro marido pão desse aqui que é o que eu gosto comprei pão sírio também pra uma receita a gente não janta então comer um pão síriozinho não é dos mais menos calóricos né mas pra janta substituir a janta é ok e comprei esse aqui também pão de milho ele tem 160 calorias 3 unidades e eu pretendo fazer um hamburguinho light pra gente jantar então comprei esse pão de milho comprei isso aqui ó gente achocolatado é zero e esse aqui fala aqui que é é da marca Estevita veio até com copinho também e ele fala aqui ó que não tem açúcar zero lactose zero glúten 66% menos calorias 85% menos sódio sódio desculpa e tem colágeno então eu comprei pra testar foi 15 e pouco e eu gosto muito de Nescau gente achocolatado então vamos ver né se dá certo tem esse aqui que meu marido comprou esses necococinhos recheados de maçã que ele gosta e eu comprei uma barrinha de cereal essas aqui que eu gosto bastante não é também da mais saudável mas pra fazer a transição aí tem que ver não sei se tem açúcar gente mas eu tenho que ver né porque não é tão saudável eu comprei porque eu gosto muito é melhor do que um doce mas eu vou tentar trazer uma opção mais saudável aí deixa eu ver aqui eu tô fazendo franguinho aqui eu tenho alface ali tem mais frango que eu descongelei vou guardar depois então eu comprei alho banana maracujá manga batata doce como é que eu nome isso aqui beterraba tomate cenoura cebola limão que eu já abri que eu tô usando ali na comida maçã verde e maçã normal então foi isso eu não gosto não acho que vale a pena gente só isso aqui deu quase 60 reais acho que foi 60 reais só isso aqui gente então não vale a pena fazer compra no mercado com 40 reais eu compro o dobro disso aqui praticamente na feira então vale muito mais a pena comprar na feira só que a feira aqui é só os sábados e hoje é terça-feira ainda então não vale a pena esperar até o sábado né a gente vai ficar sem fruto em casa compramos uvas também tá deu super caro 750 gramas 11 reais aqui na feira a gente paga 6 reais então gente agora meu frango tá aqui pegando um gostinho e eu só usei limão alho e um pouquinho de sazão tá que a gente gosta bastante e aí aqui eu deixei o alface eu já cheguei limpei todo lavei todo o alface deixei aqui é mais fácil assim tem gente que prefere lavando todos os dias e tudo mais eu já cheguei eu ia lavar o que 6, 10 folhas eu já lavei logo tudo vou deixar de molho depois eu vou usar meu seca salada e vou deixar ele prontinho nem que alface dura às vezes alface pra famílias grandes dura 2 dias então pelo menos amanhã eu não teria que lavar o alface limpar e tudo mais então eu gastaria 5 minutinhos a mais hoje mas economizaria amanhã então eu prefiro fazer assim e eu tô usando esse hidroesteril já mostrei pra vocês esse aqui eu comprei no carrefour tá eu adoro ele esse aqui eu comprei no carrefour e eu tenho uma neura com alface eu não gosto de deixar ficar sem lavar não tá então é isso eu vou deixar aqui 15 minutinhos ali eu vou fazer uma salada com ovos também o ovo tá no fogo então gente depois que tá de molho eu tiro e coloco numa seca salada é muito rápido depois eu vou fazer um rapidão só falta eu conseguir girar o rapidão fazendo a salada maravilha mas rapidinho você seca o alface sai bem sequinho escorre aqui olha quanta água tira e pra quem faz dieta reeducação alimentar isso aqui é uma mão na roda então é isso eu queria mostrar o sexo salada pra vocês que é uma ferramenta que não é metal se você vai fazer reeducação alimentar não estou sendo patrocinada pela Prawaizute tá bom beijo então gente o almoço tá prontinho fiz arroz na verdade já tinha só esquentei na panelinha os frangos eu fiz na frigideira sem nenhum óleo só usei botei o frango pinguei água ficou assim ó douradinho gostosinho eu temperei com limão ficou uma delícia aqui tem uva ali no na de molho e é saladinha eu fiz alface tomate que eu botei pouquinho porque só eu que como e ovos eu coloquei aqui três ovos cozidos vamos comer aqui botamos o banquinho estamos sentadinhos aqui no sofá e vamos almoçar gente foi morrendo dor de fome então saladinha franguinho arrozinho e o suquinho de abacaxi com hortelã partiu gente eu fiz aqui pra gente jantar agora pão sírio tem rechado com requeijão queijo minas peito de peru não peito de frango light essas coisas e tomate e agora eu vou fazer uma vitamina de manga cortei aqui tá aqui os cubinhos eu vou fazer e aí nosso lanchinho da noite gente deixa eu provar a vitamina por favor humm uma delícia 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 deu dois copos certinho e eu faço geralmente isso coloco a fruta e coloco meio copo como eu ia fazer dois copos eu coloquei um copo cheio e dá super certo sempre faço bem certinho então gente depois de um dia todo comendo saudável a gente come bem legal mas suja muita louça fazendo almoço também então eu vou lavar essa louça vou lavar minha lixeirinha que eu usei hoje vou guardar o arroz ali que tá naquela panelinha e vou organizar a cozinha na verdade eu vou organizar a sala que tá bagunçada ali o sofá só o sofá mesmo que tá bagunçado a cozinha tá limpinha tem uma loucinha ali que eu lavei agora né a lixeirinha tá ali secando também fogão tá limpinho balcão ó livre e limpo ali também só tem umas garrafas pra encher em cima da geladeira que eu vou encher amanhã ó guardei a baguncinha que tava no sofá sofazinho agora são exatamente meia noite eu já tô morta descansada gente mas eu gostei bastante do dia foi super produtivo acabou de dar meia noite o dia foi super produtivo hoje graças a Deus consegui me matricular não sei se eu falei com vocês mas eu consegui me matricular na academia não vou fazer academia vou fazer hidro e zumba é mas o que fiz a minha carteira de trabalho finalmente fomos no mercado fiz almoço almoçamos em casa uma opção mais saudável jantamos lanchamos e a cozinha tá dormindo limpinha graças a Deus e eu já organizei toda a casa amanhã o que eu tenho vou ter que fazer quando levantar é somente se meu marido deixar uma roupa antes dele trabalhar amanhã vou guardar ou botar pra lavar forrar a cama e varrer e passar pano no chão que a casa já vai tá arrumadinha então é maravilhoso adianta muito o tempo vou fechar aqui e aí adianta bastante amanhã tem a gente levanta com menos coisa pra fazer já dá um ânimo a mais a gente tem um tempinho a mais Oi gente então hoje é quarta-feira são duas e cinco e eu vou almoçar agora hoje eu fiz uma comidinha a mais também ovinhos cozidos saladinha arroz e carne vermelha é eu fiz ela com molho inglês ficou uma delícia ficou muito boa e eu tô comendo carne vermelha porque o meu endócrino brigou comigo que na última vez que eu fui fazer revisão eu tava com anemia e ele falou perguntou você come carne vermelha eu falei não só como frango e peixe aí ele falou não tem que comer carne vermelha que tem nutrientes é por isso que você também pode estar com essa anemia e aí eu ando fazendo de vez quando é assim tipo é uma vez no mês quase porque eu não sou muito fã na verdade eu até como meu marido não gosta eu compro aqui em casa só pra eu comer então eu quase não compro só que dessa vez eu comprei pra comer porque eu só temperei ela bonitinho e fritei na frigideira sem óleo sem nada na frigideira antiaderente fica uma maravilha gente é super tranquilo então eu vou comer porque já já eu tenho que sair eu vou aproveitar que minha mãe vai na rua vou pegar uma carona com ela Oi gente tudo bom então agora são sete horas da noite de quarta-feira ainda e eu tô me arrumando na verdade tô quase pronta na verdade tô pronta só falta tomar café e eu tô pronta pra ir pra igreja e eu tô com uma saia longa eu adoro essa minha saia longa tô de rasteirinha as quartas-feiras eu vou arrumadinha mas eu vou geralmente de rasteirinha e tô com uma blusinha que é assim tem esse recorte na lateral essa saia evidencia bastante o quadril então pra quem não gosta bota uma blusinha por cima da saia não por dentro e olha como desfaça o quadril é incrível então eu adoro e aí ela tem um recorte diferente aqui na manga que a luz é péssima eu vou arrumar a iluminação desse canto aqui do close pra poder mostrar o look melhor pra vocês aí aqui ela tem um tulezinho eu adoro essa minha blusa fica super bonita então é assim que eu vou pra igreja gente eu acho que hoje eu vou levar só a bíblia na mão e eu não uso muito acessório não porque eu não sou muito de acessório mas acho que eu vou botar um corredor então gente coloquei aqui um colarzinho que ele é de aqui coloquei um colarzinho que é todo de spike deixa eu ver aqui ó ó dá pra ver mais detalhes da blusa a manguinha assim eu adorei fiz uma maquiagem super básica porque né eu vou pra igreja então não precisa ainda não passei batom porque eu vou tomar café oi gente tudo bem então hoje eu hoje é quinta-feira ó de novo são seis e pouca da tarde e eu tô indo pra academia eu não vou malhar vou fazer zumba eu fechei o pacote falei pra vocês né de zumba e hidro e hoje é dia de zumba então vamos zumbar pra queimar mais gordura tudo hoje eu mantive a dieta direitinho também tô bem no foco mas não sei não pretendo deslizar mas se deslizar vocês me perdoem e não fica me perguntando tá mesmo cadê a ria tá mesmo cadê a ria tá mesmo cadê a ria tá bom então tô de cabelinho preso tô de roupinha vou mostrar pra vocês já e hoje eu fiz faxina tô cansadinha mas eu consegui fazer a faxina bem rapidinho hoje e eu já praticamente acabei só falta tirar pó da estante da sala e limpar a lavanderia e aí a minha lavanderia eu limpo em 5 minutinhos gente é super rápido e eu tô muito feliz que hoje eu já fiz a faxina porque geralmente eu acabo 9 e pouco cada noite meu look é esse aqui gente eu tô com essa calça toda de arabesco eu amo essa calça é minha calça favorita e ela tem uma sainha não dá pra ver muito bem porque a sainha é da mesma no mesmo estampa da calça agora dá pra ver melhor é que fica subindo né cada bunda grande e aí tô com o meu tênizinho que é próprio pra academia eu comprei paguei carabessa na época mas assim foi o melhor investimento da vida tô com essa blusinha aqui e vocês já até me viram que eu usei na faxina já e ela é de academia mesmo e aqui tá minha bolsinha da academia e eu tava pensando em fazer um vídeo mostrando pra vocês o que eu levo na academia se vocês quiserem um vídeo deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu posso fazer pra vocês tá e é isso relevem a minha cara meu cabelo todo bagunçado hoje ele tá revolto mas também peguei chuva foi um caos mas 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 hoje gente o dia foi bem legal bem produtivo eu consegui ir no banco e aí cheguei em casa hoje não fui pra natação porque eu tô toda inflamada tô muito ruim da rinite hoje nasci no dito tô aqui ouvindo rap com amor e vocês estão vendo aqui pelo que tá na minha mão que eu tô fazendo né colorindo tem umas peças MDF secando que eu tô finalizando uma encomenda a encomenda da Rê beijo Regiane depois eu vou mostrar pra vocês quando tiver ó aí aqui eu tô fazendo esse labirinto e tô pintando em vários tons de verde eu acho que vai ficar bem legal eu comecei tem pouco tempo e eu já pintei bastante quero terminar hoje aqui eu tenho peguei só lápis verde que eu tô pintando em vários tons de verde as canetinhas estão aqui olha gente quanto lápis eu coloquei numa necessaire pra trazer aqui pra sala olha quanto tem muita coisa aqui gente agora os verdes estão ali muito lápis eu vou organizar meus lápis de outra forma depois eu vou mostrar pra vocês tá bom então agora é sábado de manhã e eu fiz aqui uma mesinha do café pra gente então eu botei requeijão light tem torradinha biscoito no esfiche torradinha aqui eu cortei uma manga pra gente comer ali tem peito de peru e queijo e aqui tem nossos pães esse é meu e esse é dele e eu olhei esse pão não é de farinha de trigo integral eu vou trocar próxima vez que eu comprar eu vou trocar o do marido é que ele lembrou de olhar aí aqui eu deixei eu não botei nem jogo americano não porque eu acho que a gente vai sentar ali no sofá então eu botei aqui os pratinhos a espátula e as canequinhas que é do meu casamento essa aqui tá velhinha já olha essa que lindinha é do meu casamento linda né 29 de 2014 então é isso gente agora faltou fazer só a vitamina que eu vou fazer agora então gente agora eu botei a vitamina aqui fiz vitamina de banana aqui dentro adocei com línia suclarosa a gente só tá tomando adoçante coloquei garfinhos pra gente pegar a manga né que eu tinha esquecido Oi gente tudo bom então hoje é domingo e eu não filmei nada pra vocês nem ontem nem hoje porque ontem é a mesma história de sempre só fui pra casa da minha sogra eu nem gravei nada tô muito doente ainda mas tá melhorando porque eu já tô tomando antibiótico então na verdade hoje eu já tô bem melhor do que ontem e do que sexta sexta tava muito mal acho que eu também não gravei pra vocês sexta se eu gravei eu gravei se eu gravei eu gravei muito pouco e hoje é domingo são seis horas da tarde eu não gravei hoje pra vocês porque domingo eu tiro pra descansar mesmo e eu fui pra igreja de manhã cedinho ontem eu fui dormir muito tarde acordei cedo demais hoje fui pra igreja fui pra igreja eu voltei fiz almoço descansei um pouco e tô finalizando os MDFs aqui só que eu não vou esperar finalizar pra mostrar pra vocês porque eu já quero editar esse vídeo acho que talvez pra ir ao ar na terça já então eu quero já editar hoje se eu não editar hoje eu vou editar no máximo amanhã então eu já vou passar esses vídeos pro computador e aí vim dar tchau pra vocês tá e vim mandar beijinhos lógico né e eu vou mandar pra duas queridas que estão sempre presentes estão sempre falando comigo no Instagram que é a Dani um beijo Dani a Dani tem um Instagram muito legal chamado minha casa amada eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram dela é muito legal tem todo dia a dia de uma dona de casa vou deixar aqui mais uma vez aqui na tela na verdade e pra Camila Sandros um beijo amada tá sempre presente tá sempre me mandando muito carinho e eu fico muito feliz porque isso me motiva muito ela é muito muito querida assim como todas vocês né gente então pra essas duas eu vou mandar vários outros beijinhos que eu tenho anotado aqui vou mandar um beijo pra Aline Machado Toledo que me pediu cheio de carinho um beijo meu amor uma que eu não anotei aqui mas eu acabei de lembrar é a Paola ela vive me pedindo beijo eu esqueço gente ela me pede beijo sempre é a Paola Paola Gonçalves eu acho que é isso um beijo já até gravei sobrenome e tudo olha a unha da pessoa de tinta mas enfim a Paola ela tá sempre todos os meus vídeos ela comenta ela tá sempre me mandando muito carinho um beijo minha amada muito obrigada por todo o carinho tá manda beijinho também pra Thaís Ribeiro um beijão linda e pra Ruthiane Veiga eu acho que é sim Ruthiane Veiga beijo linda essa aqui me pediu beijo acho que foi no Instagram ou foi no Facebook mas acho que foi no Instagram e só tá escrito assim Pate é Pate então um beijão pra você amada pra uma lá de Londrina no Paraná que é a Aline Silva beijo Aline uma outra super querida que me pediu algumas vezes aqui no canal e ela me pediu um beijinho pra ela e pra filha dela que assiste vídeo então um beijo e eu vou mandar agora o beijinho de vocês pera deixa eu ler o nome certinho a mamãe é a Luciane Oliveira um beijo amada muito obrigada por todo o carinho pra filhinha linda dela que é a Maria Fernanda um beijo Maria Fernanda muito obrigada tá pra vocês duas assista muito Maria Fernanda sempre chama sua mamãe pra assistir os meus vídeos e um beijão vocês são muito especiais tá bom o último beijinho que eu vou mandar hoje é pra Fernanda Alves gente tem muita gente mesmo pra mandar beijo eu vou mandando um pouquinho em cada tá em cada vlog então um beijo e a última que eu vou mandar ela tá no Facebook e ela conversa sempre comigo esses dias ela veio conversar me perguntando sobre celular sobre o meu celular trocou de celular também ficou super feliz é a Dani um beijão Dani eu só quero saber se ela já me contou o nome da filha eu esqueci gente que ela falou que a filha dela ela vai assistir os meus vídeos né Dani e deita na cama pra assistir e a filhinha dela vai e rouba um ladinho do fone pra eu ouvir junto pra ver meu vídeo junto um beijo querida muito obrigada porra pelo carinho tá muito obrigada eu fico muito feliz principalmente por cativar outros públicos também né então isso aí rouba assim um ladinho da mamãe se a mamãe não tiver assistindo o vídeo chama ela pra assistir fala assim tá Miriam já postou vídeo já postou vídeo então vamos assistir comigo tá deixa eu ver aqui ah ela falou assim o nome da filha Agatha eu tinha até que ter lembrado porque eu adoro esse nome um beijo Agatha muito obrigada ela falou que adorou a filha dela adorou os meus materiais escolares tá sempre assistindo mesmo muito obrigada Agatha um beijão minha linda então é isso gente eu vou me despedir por aqui tá tchau 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 tchau